Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Deixa eu já falar logo de cara, né? Você que não gosta de vídeo longo, nem precisa começar a assistir esse, que vai ser bem longo, tá? Quando tem que se fazer a opção, né? Eu sempre faço a seguinte opção. Ou você faz o vídeo para ter visualização, e o pessoal fica satisfeito, né? Aquele vídeo curtinho, sensacionalista, só que ninguém aprende nada, né? Então, para aprender, você tem que ensinar com calma, né? Então, vai ser um vídeo bem longo esse daqui da teoria dos tempos, ok? Que o meu interesse é que você aprenda, né? E utilize, não só aprender, mas como saiba utilizar, né? Então, vamos lá. Eu dividi em algumas partes. Essa primeira parte aqui é para vocês saberem o que passou na cabeça do mestre Izer Kuperman para criar a teoria dos tempos. Ou seja, você não tem que decorar, você não tem que aprender. Você tendo essa noção de como que ele chegou na teoria dos tempos, você vai entender melhor, vai tirar melhor proveito, né? E, como se diz, sempre é bom saber o que passou pela cabeça do Criador. Eu tive o prazer de ficar com ele quase um mês em Ribeirão Preto, né? E ele me confidenciou como que foi que surgiu a teoria dos tempos, né? Eu achei fantástico. Isso eu vou passar para vocês. Eu insisto, vocês não têm que aprender, é só para saber o que passou na cabeça do mestre, né? E aí, depois, eu entro na teoria dos tempos, ok? Isso daqui não influencia em nada na teoria dos tempos. É só para vocês saberem como que o mestre chegou lá. Tudo bem? Então, vamos fazer anarquia aqui? Então, veja, pessoal, você começa a partida aqui, ó. Cumprimenta seu adversário, né? E vamos jogar, vamos jogar. Então, você tem quatro peças na primeira fileira, quatro na segunda e quatro na terceira. Vamos ver essa anarquia aqui de uma maneira diferente. Então, veja bem. Essas quatro peças aqui que estão na primeira fileira, elas têm apenas sete lances possíveis. Veja. A1, B2, B2, A3, A3, B4, B4, A5, A5, B6, 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 A7, A7, B8. Nenhuma delas tem mais do que sete movimentos. É claro que aqui nós estamos falando de 64 casas. O mestre, o mestre Ezer Kuperman, ele trabalhou essa ideia no tabuleiro de 100, né? Mas eu fiz a adaptação. Então, vamos lá. Na segunda fileira, cada uma dessas quatro peças só tem seis lances. Então, veja. B2, A3, B4, A5, B6, A7 e B8. São seis lances apenas que tem cada uma dessas quatro peças. E, consequentemente, na terceira fileira, só tem cinco lances cada peça até a coroação de damas. Tá? Então, vamos lá. Aqui você tem 28, com 7, 14, com 7, 21, com 7, 28. Então, na primeira fileira, você tem 28 tempos. Na segunda fileira, você tem 24 tempos. E na terceira fileira, você tem 20 tempos. Então, 28 mais 24, né? Dá 52. Mais 20, dá 72 tempos. Então, quando você começa a partida, você tem apenas 72 lances, ok? Então, agora, vamos passar para um estágio mais avançado. Então, veja, pessoal. Vamos pegar aqui o tabuleiro, né? Então, você já sabe que você tem 72 tempos e o seu adversário tem 72 tempos. Então, quando você sai, não interessa qual lance, você jogou aqui, você já não tem mais os 72. Você teria só 71 tempos. Por quê? Agora, você tem 28 na primeira fileira, 24 na segunda, dá 52. 52 com 5, 57. Com 5, 62. Com 5, 67. E com 4, porque agora só tem 4. 71 tempos. Aí, o seu adversário joga. Ele também, se você somar, vai ter 71 tempos. Quando você joga cá, você só vai ter 70 tempos. Veja. 28 aqui na primeira fileira. O mais 18, dá 46. Com mais 20, dá 66. E com mais 4, dá 70. Seu adversário joga aqui, ele também vai ter 70 tempos só. Aí, você foi na central e seu adversário trocou para trás. E agora, quantos lances tem a preta e quantos lances tem a branca? Então, veja. A preta tem... Veja que ela se dá branca. A preta tem 28 com 24, 52. Com 10, 62. E com 5, 67. E a branca? A branca tem 28 com 18, 46. Veja, 46, né? 51, 61 e 65. Então, vocês vejam que situação sui generis, né? Então, aqui tem 67 e aqui 65. Por que aconteceu isso? Porque a branca está mais adiantado, tá? Aí, Neste Cooper, irmão, observou que havia um jeito mais fácil do que você ficar contando isso. Por quê? Porque ele percebeu que essa peça aqui, ela estando na quarta fileira, ela só tem 4 lances. E aqui tinha 5. E se ela mudar para cá, ó, tá? Na quinta fileira, ela vai ter 1, 2, 3 lances só. E se ela chega aqui, ela tem só 2. E se chega aqui, só tem 1. Ele falou, opa, dá para mim fazer um esquema nisso. Tá? Então, isso dá um esquema para não ficar contando 28 com 24, que seria inviável na partida normal. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu isso, ó. Veja, você tem uma posição dessa, por exemplo, né? Já saíram 3 peças de cada lado. Se você contar só os tempos que as peças têm, ao invés de contar quantos movimentos ela tem para chegar à dama, você obtém o mesmo resultado. Esse foi o raciocínio do mestre, raciocínio corretíssimo. Então, veja, para a peça que está aqui na primeira fileira, ele deu o valor 1. Para a peça que está aqui na segunda fileira, ele deu o valor 2. Para a peça para a terceira fileira, valor 3. Na quarta fileira, valor 4. Na quinta, valor 5. Na sexta, 6. E na sétima, 7. Por que 7? Aqui tem 7 tempos. Ela só vai ter um lance, né? Quanto mais adiantado tiver as peças, menos lance daqueles 72 que falou no início, vai ter. Então, quem tem mais tempo, os lances deles acabam antes. Porque ele só tem 72 tempo quando começa. Então, é claro, se um tem 25 tempos e o outro tem 21, o que tem 25 vai esgotar antes daqueles 72 lances lá que começou a partida. Tá? E o que tem 21 vai demorar mais para esgotar os 72 lances. Ele reservou tempos, né? Aí vem a famosa pergunta. Mestre, mas qual que é a vantagem? Ter mais tempo ou menos tempo? Não existe essa vantagem de ter mais tempo ou menos tempo. A teoria dos tempos, ela é uma bússola para você. Quem tem mais tempo deve procurar linhas de sacrifício. Por quê? Porque ele está mais perto da dama. Se ele tem mais tempo, é porque o jogo dele está mais adiantado, mais perto da dama. E quem tem menos tempo deve optar por posições fechadas. E é claro que toda regra tem exceção. A teoria dos tempos, ela é usada quando tem bastante peça, ao contrário da oposição, né? Não adianta você contar a oposição 12 por 12. Não vai te ajudar em nada, né? É claro que é com menos peça. Então, eu trouxe essa posição que eu acho ela perfeita. Tá? Então, veja bem, eu vou fazer uma analogia aqui. Você está lá no meio do mato, um local que você nunca foi. Existem três caminhos. Você coça a cabeça, você fala, nossa senhora. E agora? Que anarquia é essa? Qual dos três caminhos que eu pego? Você pode dar um fute com os dois pés e cair de costas, né? Ou você pode tentar analisar algum detalhe. Aí você olha num caminho, você vê que não tem marca de pneu de carro. Você fala, ué, rapaz, o pessoal não escolhe muito esse caminho, não. Eu vejo a terra abatida aí, ó. É, eu... Cheio de mato pra todo lado, tudo o pessoal não... Eu tô vendo aqui, o pessoal não escolhe muito esse caminho, não. Aí você olha no outro. Tem batida de pneu de carro, mas tem mato ainda, né? Nas beiradas. Você olha aquela anarquia, você fala, será que é esse? Mas e esses matos? Aí você olha no terceiro caminho, tem aquele monte de marca de pneu de carro, sem mato. Aí você fala, ué, rapaz, você sabe que eu vou nessa anarquia? Aí você pega e escolhe, mas você escolhe com critério. Você pode escolher errado? Claro que pode ter escolhido errado, você não conhece, né? Mas pelo menos você tentou acertar, né? Você criou um método, né? Então veja bem. O cirúrgico é isso. Você tem aqui esse lance. Um. Você tem esse lance aqui. E você pode tomar pra cá. E você pode tomar pra cá, ó. Então você tem três caminhos aqui a seguir. Um. Você tem três caminhos a seguir. Geralmente, veja bem, toda regra tem exceção. Geralmente, quem tem mais tempo não pode procurar a posição encechada. Mas como há aqui um atraso de peças de H8, B8. Veja bem, se você fechar, ele pode vir aqui, ó. Aí você dá lá. Toma duas. Toma as três. Toma. Toma. Aí tá cá, ó. E grande chance de empate, né? Vai, né? Aí vem, vem cá, ó. Saiu, veio. Saiu, troca. Aí vem, não leva nada isso daqui, ó. Isso daí não vai levar nada. É com grande chance de empate, né? E aí você fica pensando. Aí você pensa, não. Ele pode vir aqui direto, né? Pode vir aqui direto, passar. Mas eu quero é ganho. A branca precisa da vitória. Aí você fala, bom, mas e se eu for lá e ele vier cá, ó. Aí eu jogo. E ele joga cá. E agora? O que fazer? Veja, se eu for lá, agora, eu vou ficar inferior, ó. Agora a branca tá inferior. Porque a preta conseguiu se desvencilhar. Ah, mas e se der um tempo cá aqui, ó. Aí dá as duas do mesmo jeito. Né? E se jogar cá, joga lá, ó. E a preta desenvolveu suas peças. Então a preta teria, se for lá, vai perder a peça. Tem uma linha aqui muito interessante, né? Pra vocês verem como que damas é lindo, né? Tava até esquecendo dessa linha. Veja como que damas é bonito, pessoal. Damas é uma das coisas mais lindas que eu conheço na vida. Veja, vai, ataca, joga, toma e vem. Sacrificou uma peça em prol do quadrado. Aí a preta vem, a branca vai, ó. Se sair, sacrifica a segunda e vai lá, ó. Com duas peças a menos, eu não empate pra preta. Olha que coisa impressionante, tá? Mas é claro, né? Que se fizer isso, aí a preta, ela pode até ir lá, mas ela não sai, ela fecha, ó. Aí é obrigado a ir, joga cá, ó. Quando jogar lá, é só trocar. Aí vem, né? Aí joga cá, ó. Jogou, vem lá, ó. E o jogo continua, né? Aí você tem o seguinte caminho também, né? Você fala, bom, eu posso prender. Mas se eu prender e ele vier, vai pra aquela linha que eu acho que pode dar empate. Aí você pensa, 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 você fala, ah, que interessante. Tem esse lance aqui, ó. Né? Aí depois eu prendo ele, aí eu forço ele a jogar esse lance ou o B8. Então, veja, se ele jogar pra cá, você ir e ele atacar, aí você vê a teoria dos tempos, ó. Ele que tinha, aí vem, ó. Pode ver que o lance das brancas já estão acabando. Porque fechou a posição, né? A posição fechou. Aí você já viu que acabou. Mestre, mas se jogar aqui, a branca tem esse lance. É isso que vocês têm que olhar. Não basta só contar se tem mais ou menos tempo. Se a branca deu um lance torto desse, é porque alguma narguia tem. Você não pode jogar lá. Veja, se você jogar lá, a branca tá perdida. Né? Aí é... Aonde que branca vai jogar aqui? Será que preta, a branca daria um lance desse pra ficar perdida? Não. Porque se você jogar lá, tem essa bucha, ó. Tem essa bucha aqui, ó. E aí quem perde, na realidade, é a preta. Né? Então, veja, o que que acontece com esse lance? Você vai dar um tempo. Aí quando joga, joga lá, ó. Joga aqui, joga cá, ó. Olha como que mudou a coisa. Percebe, pessoal, como que mudou? Aí vem, se, opa, se vier aqui, né? Tem essa anarquia aqui, ó. Aí pode trocar, ó. É, mestre, mas aí vem cá, ó. Aí, ó. Ó o tamanho da anarquia. Então, vem aqui, ó. Veio aqui, vai lá, ó. Percebe como que você vai criando condições? Ah, mas aí joga cá, ó. Aí joga lá, ó. Veja como que é lindo o jogo de damas. Tá? Então, não basta só a teoria dos tempos. Você tem que contar também. Tem hora que basta. Tem hora que basta, mas nem sempre. Então, veja. Você pode fechar aqui direto e podar esse tempo. Esse tempo em que pese o golpe não é bom. Eu gosto desse daqui, por exemplo, ó. Por quê? Porque se vier aqui, quem fica inferior é preto, ó. Porque você dá lá, ó. Não pode tomar pra cá, pode tomar pra cá. Toma duas, toma. Dá e dá, ó. E ao passo que se você for lá, você dê um cabedal de lances aí pras pretas, porque elas têm menos tempo. Tá? Então, se você fecha aqui, é claro que preta vai jogar, ó. E agora consegue equilibrar? Consegue equilibrar. Veja, qualquer lance que preta, que branca dê agora, né? Preta vai trocar duas por duas e equilibrar o jogo. Então, veja, pessoal. Eu tô mostrando aqui pra vocês esse, por exemplo. Aí dá lá, ó. Inferior pra branca, ó. Inferior pra branca, ó. Veja o tamanho da anarquia aí. Né? Então, joga, joga. Né? Aí foi, tomou. Deu, ó. Bem inferior pra branca, né? Aí vai, vem. Vai, ataca. É só ir lá e fazer dama até empate. Né? Então, veja bem. Você tem três caminhos aqui. Pra seguir. Né? Você tem o G1. Você tem o E3F4. E o G3F4. Quando você conta os tempos, você ia chegar na conclusão que esse é o melhor lance pra você, ó. Porque agora, quantos tempos agora? Quando você recua as suas peças, você ganhou tempo. Então, agora tem, ó. dois, quatro, seis, oito, onze, quatorze, dezenove tempo. E a preta, quantos tempos tem? Um, dois, quatro, seis, nove, doze, quinze, dezenove. Só que agora é a vez da preta. Tá? É a vez da preta jogar. Né? Olha que interessante. Então, quem joga agora é a preta. Ou seja, quem tá com mais tempo agora é a preta. Tá? Agora, quem quer uma posição fechada agora é a branca. Olha como que a coisa muda. Tá? É muito bacana, pessoal. Muito bacana a teoria dos tempos. Espero que eu tenha ilustrado bem. Né? Ela só serve como bússola. Mas isso não impede de você olhar se tem golpe, né? É, se não tem alguma outra anarquia aí misturada. Tá? Então, reforçando aí a contagem. A contagem é essa. Tá na primeira fileira? Um, um tempo, ó. Um, dois. Tá na segunda fileira? Dois. Dois tempos. Então, aqui tem dois, quatro e seis. Com dois, dá oito. Aqui tem, ó, três, com mais três, seis. Oito com seis, quatorze. E tá na quinta? Cinco. Quatorze com cinco, dezenove. E aqui a mesma coisa, ó. Um, dois, quatro, seis, nove, doze, quinze, dezenove. Só que agora é lance das pretas. Então, quem tem menos tempo agora, no caso, é as brancas. Ok? Espero que vocês entenderam isso, né? É, que além da teoria dos tempos, vocês têm que ter contagem, combinação, ver um monte de coisa, ok? Desculpa a demora aí do vídeo, mas eu acho que a pessoa tem que entender, não adianta ficar fazendo rápido e ninguém entender nada, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.